Oh glórias, aleluias, louvado seja nosso Deus Pai Todo-Poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e majestade em Cristo Jesus e na unção do Senhor Espírito Santo. Aleluia! Jesus Cristo é em minha vida a força para lutar e para viver. Glória a Deus! E hoje estou aqui no programa Fonte de Vida, que traz a nação Caimbéco e hoje celebração da família. Lembrando que a estreia no nosso programa, no nosso canal pfdv.info, aqui na rede mundial do YouTube, é todo domingo, nove horas da manhã a estreia. E o presencial, que é uma das nossas duas reuniões, é todo domingo a partir das 18h30. É, para que nós venhamos nos reunir, nos ter comunhão uns com os outros e glorificar o nome daquele que é poderoso e digno de toda honra, toda glória, todo louvor e majestade. Grato pela vida da nossa evangelista Mônica Salles, que hoje vai trazer a poderosa palavra de Deus na celebração da família. Creio que o milagre é especial. Por isso, fica conosco aqui, se inscreva, se você está aqui no canal do pfdv.info, onde traz o programa Fonte de Vida, que traz a nação Caimbéco, que traz hoje a celebração da família, nesse domingo. Lembrar que você se inscreva, acione a sineta, dê o seu joinha, que já é uma coisa comum, mas é importante o seu comentário. Seu comentário nos ajuda a melhorar, para glorificar continuamente o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, hoje no dia que eu estou gravando, 9 de setembro de 2020, completamos aqui mais um ano de vida. Estamos muito grato a Deus, muito feliz, né? Há pouco, estou gravando agora entre 11 e 10, a 11 e 20, e recebi há pouco os resultados dos exames, né? De antemão, vocês já estão aqui, nesse domingo, aqueles que estão assistindo. Os resultados não falaram nada sobre o câncer, né? Mostraram outras complicações, provavelmente efeito da quimioterapia, porém, sem entendimento, né? Tem lá várias palavras que a gente tem que buscar no dicionário e significado. Vou fazer isso com calma, porque a nossa consulta com o cirurgião Dr. Leonardo Pires é no final de setembro. Então, nós vamos estar até lá, louvando, adorando, glorificando a Deus. E, ora, amados, fisicamente, os resultados são aparentes. Cabelo crescendo, aumentando o peso, né? Em 20 dias, 13 quilos, né? Estou comendo bem, não tem restrição, não tem nada. Não sinto nada no corpo, também não sentia antes, não sinto agora nada que possa dizer, não, está acontecendo. O aparelho digestivo funciona normalmente, a cada três horas tem que esvaziar, aleluia, para poder voltar a comer. O aparelho, né, de urina, que são os rins funcionando normalmente, urinando bem. A cada período do dia, bebo muita água, né? Estou tomando os remédios que mantêm a imunidade alta. Na visita que a gente fizer ao médico, nós vamos procurar ver a possibilidade de procurar uma academia, para que a gente possa fazer com que esse peso se torne também massa muscular, né? Porque o corpo realmente está bem magrinho. Mas eu não vou passar dos 70 quilos, eita glória! E aí vou poder viver uma vida muito saudável. Louvando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Mas enfim, você está aqui conosco no programa Fonte de Vida, onde a nação Caimbé, hoje, domingo, traz a celebração da família. E quem vai estar trazendo a poderosa palavra de Deus, a mensagem, é a nossa querida evangelística Mônica Salles. Ela mesma vai estar aqui conosco, e nós queremos recebê-la, né, orando, abençoando, pedindo ao Senhor que a use de forma poderosa, e que os três blocos, né, dentro do programa Fonte de Vida, que é uma hora, seja para a glória de Deus. Lembrando que se você está aqui no perfdv.info, que é o canal do YouTube, essa rede mundial da internet, você pode se inscrever, acionar a sineta, dar o seu joinha, muitos dão, né? Mas o importante é o seu comentário. O que você ouviu, o que você entendeu, né, que possa ser algo importante para melhorar, né? O tempo do programa, ele é exclusivamente de 60 minutos, podendo passar um pouquinho, ou ser um pouquinho menos, dependendo das gravações que a gente faz. Mas enfim, louvando, adorando, bem dizendo, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Editor, vamos trazer a nossa evangelista Mônica Salles, para que ela possa abrir o programa, trazendo a poderosa Palavra de Deus. Editor, é com você. Olá, meu querido pastor, obrigada pela oportunidade de mais um dia estar aqui, para trazer para vocês um tema, né? Eu sou a evangelista Mônica, e vou trabalhar o tema Romanos 8, 28, para a celebração da família. Você que está nos acompanhando neste momento, você chega mais, fique à vontade, vamos ouvir um pouco da Palavra de Deus, o que ele nos quer ensinar hoje. Bom, abra suas Bíblias, lá no livro de Romanos 8, 28, que diz, Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, vamos planar um pouco sobre esse tema, né? O que ele quer nos passar? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, você ama a Deus? Eu amo a Deus, glória a Deus por isso, porque ele também me ama. Então, vamos lá, vamos estudar um pouco desse versículo. O que é que ele quer nos passar, né? Esse versículo que vamos estudar e aprender, em todas as circunstâncias, boas ou ruins, nos piores momentos da nossa vida, de todos nós, que dizemos que amamos a Deus, mas como é que eu vou demonstrar que amo a Deus? Se eu estiver passando pela prova de lutas, eu devo amar a Deus, porque Ele está ali para me fortalecer. Então, por mais que eu passe por lutas diárias, mas sabemos que tudo isso vem colaborar para o nosso crescimento espiritual, o crescimento do cristão. Por achar que aceitamos a Jesus, pessoas acham que tudo na nossa vida vai se resolver como um passo de mágica, só que não é bem assim. Aí que a gente vai entrar mesmo na aprovação, para sermos aprovados, como diz um versículo. Ele vai trabalhar em nós o nosso caráter, vai nos moldar de acordo com a vontade dEle para a nossa vida. E isso vem, sim, para nos fortalecer, a ter uma amizade com Jesus. Pois bem, vamos lá. O que é que a palavra tudo coopera? Vem nos ensinar. Lendo e aprendendo o versículo, pude ver o agir de Deus, nos que temos amizade com Ele. Sabemos que Ele está no controle e age em nosso favor, mesmo que tudo diga que não. Mas sim, amando o Senhor, Ele está trabalhando a teu favor, amados. Por mais que os problemas estejam ali para te esmurecer e te fazer desistir, tenha força e não desista. Olhe para Jesus na cruz. Ele poderia ter desistido, mas não desistiu por amor a nós. Então, Ele nos amou a ponto de dar a sua vida na cruz. E o que a gente pode fazer por Ele hoje? Então, esse versículo fala de fortalecimento e de persistência. A parte de em todas as coisas. Vamos por parte. Já falamos tudo coopera. O Senhor Deus tem soberania e poder sobre todos os acontecimentos. Ele não nos dá um peso que a gente não possa suportar ou carregar. Você vai ter uma esposa que muitas vezes não te compreenda, não aceita a sua forma de viver para Cristo. ou o marido que passa o dia reclamando porque tudo é Cristo, porque tudo é Jesus. Porque tudo é Jesus. Se não for Ele, quem é que vai ser? Se eu acordar de manhã e me sentir ali triste, eu olhar a Bíblia, lá vai ter uma palavra o quê? Porque de alegria, de incentivo, de força que vai me dizer, que fala que Ele está lá para me ajudar na hora que eu precisar. Então, eu tenho que levantar e lembrar que Ele na cruz passou por muitas privações de sofrimento, de abandono. A gente também não ia ser diferente. A gente não é mais por ser pecador. Então, muitas vezes as palavras vêm para nos desmotivar e fazer a gente parar pelo caminho. Só que se você for fraco, você para e desiste. Mas se você for forte e corajoso, você persiste e continua a caminhada. No livro de Salmos, capítulo 20, versículo 7, diz assim. Alguns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor no nosso Deus. Ou seja, o que esse versículo quer nos ensinar? Com Ele aprendemos que não importa onde estejamos, o Senhor estará conosco. Ele é a nossa salvação e é aquele que cuida de nós. E é assim, poderia passar a noite recitando para vocês, o dia e a tarde, os versículos que falam de fortalecimento, de fé, de persistência. Mas você, na sua casa, você pode pegar a Bíblia e ali vai ter um manual que vai ensinar o que Deus quer falar com você. Ele quer ter um momento com você, no seu quarto, na sua sala, onde você esteja. Chama Ele para a sua intimidade e Ele vai te ensinar o que você precisa aprender. Como o professor ensina os seus alunos. Somos alunos, estamos aqui para aprender. A gente nunca sabe tudo que a gente não possa aprender. E nem a gente não entende nada que não possa ensinar também. Porque Ele nos capacita através da sua palavra. Então, a gente já vimos o tópico, tudo coopera e em todas as coisas. Vamos para a parte, para o bem. Para o bem. Quem é esse bem? O que é esse bem que Ele quer falar? O Senhor Deus não deseja mal para ninguém. Mais do que tudo, Ele quer o melhor para cada um dos seus filhos. Como um pai. Qual é o pai que quer o mal dos seus filhos? Só se é um pai que não ama. Só que, diferente disso, Deus é amor. Ele nos ama a ponto de dar ao seu filho o primogênito a favor da nossa vida. Mesmo nós não merecendo nada disso. Então, bem maior é sermos mais semelhante a Cristo. Que está lá em Romanos 8, 29. Abra comigo aí, vamos ler juntos. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Por afim que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Então, refletem em casa. Ok? Ok? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E que momento você esteja assistindo? Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da nação carimbércica. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos. Que marca o nascimento espiritual do pastor Romulo Xavier e marca o nascimento da nação carimbércica. Tremendo é poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos movem, já nos levam a acreditar e confiar. Para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo. Abençoado seja e se desejar, se inscreva. Açune lá, acima aqui, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida, aqui no canal pfdv.info. Fonte de Vida, aqui no canal pfdv. 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 Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, em que momento você esteja assistindo? Esta é mais uma homenagem aos 42 anos da Nação Carindera. Louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, trabalhando com o Senhor Espírito Santo nesses 42 anos, que marca o nascimento espiritual do pastor Romulo Xavier e marca o nascimento da Nação Carindera. Tremendo é poder estar revendo através das fotos as inúmeras etapas desses 42 anos. É claro que não temos todas as imagens, mas as que temos já nos movem, já nos levam a acreditar e confiar para cuidar, apacentar e pastorear as vidas que virão nos próximos anos. 42 anos trabalhando com o Senhor Espírito Santo. Abençoado seja e se desejar, se inscreva, acione lá, acione aqui, dê o seu joinha, o seu negativo e faça seu comentário. Este é o programa Fonte de Vida, aqui no canal pfdv.info. Fonte de Vida, aqui no canal pfdv. Fonte de Vida, aqui no canal pfdv. Once you've begun And hold on the side Once you've begun 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 You've begun Once 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 you've begun You've begun Once 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 you've begun Então way Up에서 The same as you've planned Once you've begun You've begun Oh glória, aleluia Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Jesus Cristo é minha vida, força para lutar e para viver Glória a Deus Hoje no dia que eu estou gravando, quinta-feira, 27 de agosto de 2020 Trago essa reflexão Como desenvolver uma vida cristã cheia de fé e coragem para uma evangelização pura, segundo a palavra de Deus e na unção do Senhor Espírito Santo Vamos ler o texto que está em Hebreus 12, 2 Conservemos os nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo Pois é por meio dEle que a nossa fé começa E é Ele quem a aperfeiçoa O Senhor Jesus Cristo não deixou que a cruz fizesse com que Ele desistisse Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus Hebreus 12, 2 Pense aí Você vive pela fé na unção do Senhor Espírito Santo? Você separa um tempo para refletir a palavra de Deus? O diabo sempre irá tentar o verdadeiro cristão E ele pode lhe envolver Como seus escravos A ponto de não lhe sobrar tempo Para um relacionamento com o Senhor Espírito Santo O texto afirma Devemos manter nossa mente, alma e corpo Dentro do Senhor Jesus Cristo Autor e Redentor da vida A vida humana é de semear sementes boas em Cristo Jesus Ou sementes ruins, como o escravo do diabo As sementes semeadas, boas ou ruins Irão brotar em algum momento Como verdadeiros cristãos, não estaremos isento da colheita Porém, em Cristo Jesus, a colheita irá cooperar para o nosso bem Que tipo de colheita você quer colher? A boa ou a ruim? Eita, Jesus! E lembrar que o melhor É apresentar almas no altar de Cristo Jesus Que permaneçam Aleluia! Uma vida de fé Que gera coragem Está na unção do Senhor Espírito Santo Podemos nos deleitar Preste bem atenção Podemos nos deleitar em Deus Pai Todo-Poderoso Considerando os planos de Deus em Cristo Jesus Para nós vivermos o melhor Todos os dias temos desejos e vontades Porém, não podemos dizer que ele vai nos favorecer Pois somos pecadores Podemos planejar Porém, ao final Entregue nas mãos do nosso Deus Pai Todo-Poderoso Ele poderá dizer Não Sim Espera um pouco Seja grato sempre Liberdade da condenação Da escravidão do diabo Da escravidão do diabo Do medo Da ansiedade E tudo que possa Na prática nos separar do Senhor Do Senhor Espírito Santo É excelente Pela fé A palavra de Deus É a fonte Da sabedoria Para uma vida cristã Fé Fonte da esperança Para recebermos as bênçãos naturais E sobrenaturais Então, o Senhor Jesus Cristo disse Para os que crerem neles Se vocês continuarem a obedecer Os meus ensinamentos Serão de fato Meus discípulos João 8, 31 Então, como vamos desenvolver Uma vida cristã Forte e corajosa Se nós começarmos a viver 100% A comunhão e comunicação Com o Senhor Espírito Santo E com a poderosa palavra de Deus Não tem outro jeito Seja fiel nos dízimos Seja grato nas ofertas Jejui Ore É Tire um tempo Para a poderosa palavra de Deus Reflita nela Faça o diferencial E com certeza Você será Um mais que vencedor Em Cristo Jesus Um cristão forte E corajoso Que Deus vos abençoe Este é o programa Fonte de vida Que traz todo sábado e domingo A nação Caimbé Sábado com a escola bíblica A partir das nove horas Domingo com a celebração da família A partir das nove horas Agradecidos sempre Agradecidos sempre Em Cristo Jesus Pela oportunidade De estarmos aqui Refletindo No programa Fonte de vida Dentro do canal PFDV.info Aqui na rede mundial Do Youtube Que Deus vos abençoe Rico e poderosamente Se vocês gostaram Acione Claro E se inscrevam primeiro Acione a sinetinha Dê o seu joia Ou o seu negativo E faça seu comentário É muito importante Seu comentário Que Deus vos abençoe Rico e poderosamente É com você editor Voltamos Uma celebração da família Eu sou evangelista Mônica Estou aqui Com a palavra De Romanos 8 28 Vamos aprender Um pouquinho mais Ô Glória Como é bom aprender Da palavra de Deus A gente se liberta Cada vez mais Então Como eu estava falando No bloco anterior Do perdão Como fica esse amor Por Deus Pare e reflita Limpe seu coração De injustiça De tudo O que não é bom Perdoe seu irmão Quando eu digo Perdoar seu irmão Não estou dizendo O irmão parente não Porque na terra Deus nos fez Todos irmãos Amigos Colegas Etc Então Quebra essa barreira Que impede você De chegar Ao trono de Deus Porque se eu tenho Problemas com alguém Como é que eu vou Chegar diante de Deus E Falar com ele Conversar com ele Preciso quebrar Essa barreira Lá em Apocalipse 321 Diz Ao que vencer Lhe concederei Que se assente Comigo No meu trono Assim como eu Venci E me assentei Com meu pai No seu trono Ou seja Foi fácil Jesus vencer A cruz Não Ele sentiu Como a gente sente Ele se fez Carne Como a gente É carne Então Quando ele olha Para a humanidade E vê Que ali Aqueles que eram Para estar com ele O abandonaram Mas nem assim Ele desistiu Ele persistiu E aqui fala Que ele se assentou A destra de Deus Pai Todo-Poderoso Porque Ele venceu A luta Ele venceu A batalha Ele venceu A guerra E se ele venceu Ele fala Eu fiz o caminho Para vocês Virem atrás Ele se mostrou Como um exemplo Então Eu devo desistir Das minhas lutas Não Eu apenas tenho Que aprender A lutar Com as armas Certas Então Amados Deixe O pecado Do orgulho Da soberba Da mentira E etc Aquilo que você faz Que você sabe Que não é de Deus É o pecado Renova suas vestes No sangue Do cordeiro Que é Jesus Do jeito que você estiver aí Sujo Como tem o louvor Que fala Amaldiçoado Ninguém Dê nada Por você Você É Muitas vezes É chamada Escóreo Da humanidade Só que em Cristo Jesus Você pode ser Uma pessoa Diferente Renovada Porque em tudo Deus tem um propósito Para o ser humano Então Seja Perseverante Creia Naquele que te enviou Você não está aqui no mundo Por acaso Você não veio vender Beleza Não Você veio Cumprir um propósito Que ele já tinha feito Antes de você nascer Então vamos para o tópico Dos que foram chamados Estes que amam a Deus Sobre todas as coisas Foram chamados por ele Está lá em 1 João 4,19 Que diz Nós o amamos Porque ele nos amou primeiro Nós não somos melhores Ou mais especiais Que os outros Apenas recebemos O convite Para a graça Somos capazes De somente São capazes Perdão E diz Fala que a gente recebe O convite da graça Qual é o convite da graça Que eu quero dizer Que Quando eu deixei Jesus entrar No meu coração E fazer morada E fazer a limpeza Essa é a graça Que ele fala Então Por causa Do amor de Deus Revelado em Jesus Cristo Que amor é esse? Uma graça incalculada Sem interesse Não quer nada em troca O amor que Deus deu Para você Sem pedir nada em troca Apenas que você Creia nele Que você confie nele Então Ele não quer nada de você Apenas ele quer você Nada de você Ele quer você Para ele O seu coração Para ele fazer morada Para ele limpar Libertar Então vamos Para o último Tópico Que é De acordo Com seu propósito Esse tema É Amam a Deus E foram convidados Para um propósito Excelente Os que amam O Senhor Fazem parte Do plano Supremo De Deus Todas as coisas São controladas Por ele Para o cumprimento De seu propósito Maior Precisamos entender E aprender Qual é a vontade De Deus Na nossa vida Do que Do que nos causa Sofrimento O que que ele quer De nós Através do sofrimento Ele quer nos livrar Da escravidão Do pecado E das suas Consequências eternas Então Todas as coisas Incluiriam As coisas também As coisas ruins também Poxa Já que eu sou cristã Mas por que que eu passo Tanta luta Jesus Eu vou sempre questionar isso Só que eu não devo questionar Devo confiar Que aquilo É para meu Amadurecimento espiritual Muitas vezes A gente Sente estranho Isso Quando isso acontece No decorrer Da nossa existência Da nossa vida Que seja Boa ou ruim Irá cooperar Para o nosso bem Se é que amamos Ao Senhor De verdade Ou seja Eu passo lutas Todos os dias Nossa A gente Muitas vezes É visto Poxa Aquela mulher Vai para a igreja Só que a vida dela Ela é assim Assim Nunca muda Só que Deus está trabalhando A pena a gente Não vê Que ele trabalhar Mas é no tempo dele Que ele vai agir É no tempo dele Que ele vai mostrar A obra-prima dele Porque vamos para ele Como uma pedra bruta E saímos o que? Como um diamante Lindo Perfeito Então queridos Essa é a mensagem Que eu deixo para vocês E eu aprendi também Que você venha Ter uma boa reflexão Olhe para você Veja o que você precisa mudar O que você precisa fazer Para isso acontecer Lá em cima Tem alguém Que se chama Jesus Que morreu por você Ele quer ter Com você Um compromisso Amém? Meu orgulho Me tirou do jazim Sua humildade Colocou-te aqui Em troca do amor Que o amor é quadrinha Pois o amor não se compra Ninguém se merece O amor se ganha Tirada ou reserve Eu quero conhecer Jesus 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 O meu orgulho O meu orgulho Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Nem se merece O amor se ganha Oh glórias, aleluias Louvado seja o nome do nosso Deus Pai todo poderoso Digno de toda honra Toda glória Todo louvor Toda majestade Em Cristo Jesus E na unção do Senhor Espírito Santo É tremendo É poderoso Jesus Cristo É em minha vida A força para lutar E para viver E eu estou vivo Glória a Deus Nesse dia que eu estou gravando 9 de setembro de 2020 Onde completo mais um ano de vida Eita Jesus amado Louvando, adorando Bem dizendo Meu Deus Independente Há pouco Eu estou gravando Nessa quarta-feira Dia 9 São 11 11h20 Recebemos há pouco O resultado dos exames Sobre o câncer Aparente Nem me falou nada A linguagem é minha Tem que estar olhando Detalhe por detalhe Eu vou fazer isso Depois do almoço E claro Depois a gente comunica A nossa rede Solidária a favor do Pastor Rômulo Xavier Que Deus te abençoe Que Deus te Proteja Que Deus esteja Sobre você De uma maneira Muito especial Também quero agradecer A todos Já Sabendo que o programa Vai ao ar Neste domingo Agradecer a todos Que enviaram mensagem Que oram É Oram e oro muito Aos meus anjos Abençoadores Que esse mês Ficou em torno de 20 A gente sabe Que estamos passando Por algumas situações Adversas Mas eu sou muito Grato a esses 20 anjos Que esse mês Cooperaram conosco Quero também agradecer A todos Que de uma forma Especial Transformou o presente Do pastor Rômulo Xavier Em uma oferta Para a nossa manutenção Porque independente Dos resultados O milagre de Deus Que eu creio nele Plenamente Para o câncer E outros complicadores Que possam ter Acontecido durante A questão Da quimioterapia Se vai ser necessário Uma nova cirurgia Se vai ser necessário Vai ser Uma sequência De quimioterapia Ou três Ou seis Vamos aguardar A avaliação Do cirurgião médico E do doutor Alex Jardim Que é o que cuida Realmente Da questão Da quimioterapia Eu louvo a Deus Até aqui Por tudo Que o Senhor Tem me proporcionado Independente Dos resultados Eu louvo E agradeço A Deus Por ter completado Nesse dia Que eu estou gravando Nove de setembro Mais um ano De vida Muitos Muitos Não conseguem Alcançar O próximo ano Ficam no meio Do caminho Ou pela prática Do pecado Ou De repente Glória a Deus O Senhor leva Ou Por descuido Da saúde Muitas São as oportunidades Para a morte Chegar Agora Agora dizer Que chegou O tempo É uma forma Humana De aliviar A dor E os sentimentos De cobrança De culpa E etc Chegou a hora E morreu Porque chegou a hora Deus Deus Tem hora Para todo mundo Morrer Não O Senhor Determina Um tempo Mas não Que ele seja Contado Um, dois, três, quatro, cinco Ah, cinco Aqui Acabou para esse aqui Um Acabou para esse aqui Um dia de vida Só Aí Trinta anos Vinte anos Cinquenta anos Sessenta anos Amados O nosso Deus Quer que a gente Viva E viva Muito Viva Abundantemente Viva De forma Que a gente Venha Sempre Glorificar O nome dele Podemos Alcançar Mais de Cento e vinte Anos Não há restrição Em datas Em comemorações E nem Idade O que nós Precisamos É acreditar Que o Senhor Jesus Cristo É Senhor E Salvador A cruz Está vazia A tumba Está vazia E o sangue Do Senhor Jesus Cristo Nos redime Nos perdoa Nos restaura Nos cura Nos liberta Nos fortalece Nos anima E dá para nós O direito De nos tornarmos Filhos e filhas De Deus Olha que tremendo Mas enfim Muito 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 Agradecido A Deus Pai Todo Poderoso Em Cristo Jesus Pela vida Da nossa evangelista Mônica Salles Que trouxe Essa poderosa Palavra de Deus Eu tenho certeza Que milagres Que milagres Ainda acontecerão E se você está Aqui conosco Estamos no canal Do pfdv.info É Pfdv.info É o nosso canal Que traz Todo domingo A celebração Da família Através da nação Caimbé Dentro do programa Fonte de Vida Todo sábado e domingo É a estreia do programa Sábado com a escola bíblica Domingo com a celebração Da família E hoje Domingo Se você está assistindo Hoje domingo Você tem a oportunidade Da celebração presencial Nós só temos duas reuniões Escola bíblica Sábado A partir das 18h30 Celebração da família Domingo A partir das 18h30 Nosso endereço É fácil Travessa Estrela Bonita 303 Rainha do Sol Boa Vista Roraima Rio de Janeiro É Duque de Caxias Pilar Ali estão os pastores José Carlos E Cristiane Xavier Se você está Para o lado Para visitar Tepequen Pacaraima Quilômetro 100 Comunidade Indígena Três Corações E lá você encontra Os pastores Sandro e Patrícia Que Deus nos abençoe Henrique poderosamente O editor Acho que deve ter Alguma coisa a mais É com você editor E aí